Olá pessoal, uma boa tarde. Já foi feito vários vídeos dessa paca língua de chimango, né? Agora vou mostrar um pouquinho do mosqueado dela, como vai ser feito, né? Eu já dei um início no mosqueado dela, né? E agora mostrar um pouco das limas que são utilizadas para fazer o mosqueado. Eu utilizo uma bastarda, né? Uma chata, né? Uma lima retangular. As limas ovais, né? Na verdade. Uma lima mais fina também. E outras limas menores, como essa. E como essas duas aqui, ó. Também. Beleza? Aqui eu já iniciei. Já iniciei o mosqueado. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Olha que bacana. Tá ficando mosqueado. E eu vou estar tentando fazer o mais próximo possível aqui. Vamos ver se não vai treminar, né? Eu sempre faço de topo o lixamento. E aí eu pego e utilizo uma caneta para estar marcando o dorso. Um canetão para estar marcando, pintando todo o dorso. Para mim estar observando o desenho. O desenho, aqui o falso frio já foi feito, né? A gente pinta o dorso da faca. Para depois eu fazer a bombinha. Vou fazer por partes. Vou demarcar aqui. Vou demarcar toda a parte que vai receber esse desenho. Depois dela revinida já. E aí já vai mostrar um pouco do desenho, ó. Não sei se está dando para focar bem. Olha que legal. Eu vou tentar mudar a câmera, pessoal. Vou dar uma pausa no vídeo. Vou tentar mudar a câmera para estar fazendo esse mosqueado. Para vocês verem aí. Belezinha? Vou puxar essas limas para lá. E tentar baixar o mais próximo possível. Para vocês poderem ver. Opa! Sempre com a ponta da faca para frente. E o cabo para você, para o seu peito. Por quê? Para não ter risco de perfuração. De se machucar. Ok? Olha só. Cada desenho é único. Não tem dois. A gente tenta reproduzir novamente. Mas sempre sai diferente uma da outra. Para demarcar aonde vai ser feita. A parte da parte do desbaste. Esse será um estilo arame farpado. Vai ficar bem bacana. Vai ficar bem bacana esse desenho. Então, vai ficar bem bacana esse desenho. Ela está perto do desbaste. Vai ser um vídeo um pouquinho longo pessoal. Olha que show de bola que está ficando. Olha que show de bola. Olha que show de bola que está ficando. Olha que show de bola que está ficando. Olha que show de bola. 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 Olha que show de bola que ficou pessoal. Olha que show de bola. Valeu pessoal. Até daqui. Valeu um abraço. Deus abençoo.